Família, falar pra vocês aqui sobre a Nesha Store, cara, a melhor loja de compra e venda de skins do Brasil. E tem notícia boa pra vocês, esse mês de novembro é o mês da Black Friday da Nesha. Então, se você usar o meu cupom TARU na sua compra, você vai ganhar o dobro de desconto só nesse mês de novembro agora, fechou? Então, cara, não peça oportunidade não, corre lá com dois pés na porta. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nesha Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Vamos lá, tropa. NUKezinha, mano. Qual que é o segredo da NUK? Dá duro, né? Como sempre, tá ligado? É dando o que se consegue, mano. A galera tá forte, hein, mano? Que isso? Simbora. E aí, Selda, bom dia. Ó, o time todo vai indo. Ih, olha a tática dos caras, bora. Pega o tático. Beleza. Ó, os caras bateu aqui, achei a gente voltar a costa aqui a dois paredinhos, né, mano? Beleza. Cadê, guys? Fora, abrindo duro e dando filme como sempre. Mano, na moralzinha, eu acho que eu vou trabalhar o fora, hein? Smokezinha cretina aqui, daqui, não é? Ah, não tem bait de nada aqui nessa conta. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu confurar esse negócio aqui, mano. Vamos lá. O que é isso, gente? Muito pagode tá rolando aqui, gente. Caraca, o grafite não tem medo, mano. O grafite não tem medo de tocar tiro. Só tocar som honesta. Cara, na moral, esse moleque do fora aqui, ele tá folgadão, rapaziada. Eu vou ter que dar um porradão cabuloso nele aqui, ó. Se liga. Olha. Caraca, aqui, ó. Toma. Toma, porrada. Ó, tem um cara aqui na esquerda. Toma, porrada também. Tá achando que você é quem? Jogou onde? Você é o Batman? Não é o Bruce Lane não, mano. Bruce Lane. Toma. Aqui, ó. Olha o tapa. Mano, não faz sentido. Deve ter cara por aqui. Deve ter uns Batman doidos aqui, ó. Isso, é, tem cara... Toma, porradão. Aqui eu vou dar, hein. Caraca, ele tá ali eu! Ele tá ali eu! Caraca, eu... Mano, se eu tomar bala pra esse cara aqui fora de novo, eu vou ficar puto. Não, pra poder mesmo. Pô, tá de sacanagem. Aí, ó. Falta de respeito. Eu vou passar aqui nesse ceguado e eu vou fazer um estrago, né, mano? Nossa, aqui, ó. Aqui é o fluxo, bebê. Oxe, qual o cara aqui, Zé? Loucaço de catupiry. Um cat meado, mano. E o outro acho que desceu tudo, viu? Cuidado. Aí, tá plantando aonde, Zé? É B? Ó. Gente, lá, ó. Reposiciona, abre duro e dá firme. Tá ligado? Pronto. É assim que se joga um CS original, rapaziada. É dando! Eu estou dando! É o jeitinho do CS. Pra você me acertar de três mocos, eu juro que eu tomo o seu... Que isso, gente? Ah, aqui nós vai. Aqui nós vai no terra, tá ligado? O terra tá chamando. Nossa, chama. Chama, Zé. Deixa eu ver esse duto falso aqui, porque os caras adoram ficar no duto falso. Ó, plantar. Eu abri. Eu tô aberto. Vocês tão aberto? Eu tô aberto, Zé. Nossa, eu vou smocar aqui, ó. Toma, tabeladinha na smoke. Aí, a smoke perfeita. Ah, tá aberto, matemático. Eu sou o Albert Einstein. Nossa, tem um cara ali. Eu vou abrir. Vou buscar aqui, ó. Ah, mano, a rapaziadinha não sabe jogar Nucky. Pra que que coloca Nucky, mano? Pra que que coloca o mapa? Não sabe jogar, não joga. Tem um botãozinho direito na bangle. Tá ligado? E os caras tão batendo fora, mano. Tá ligado? Aqui, ó. Aqui é o pagodão. Vamos botar esse script aqui pra ninguém deixar o saco. Eu vou torar esse cara na porrada. Eu tô estranho, mano. Tá estranho a minha mão? Tropa. Aqui, eu vou ficar aqui, mano, ó. Nossa, smokeou. Que brecha gostosa. Que brecha boa. Que brecha boa, tropa. Que brecha boa, tropa. Passa na faca ou não? Passa na faca ou não? Passa na faca ou não? Que brecha boa, tropa. Cadê os caras? Mano, deve ter um cara aqui, mano. Faz sentido. O A tá livre desse jeito? Oxe. Quê? Esse moleque tá me humilhando. Mano, eu vou trabalhar na montanha aqui, Zé. Smokei aqui pra dar um bait. Vou trabalhar na montanha e vou rasgar esse cara. Galera, é o seguinte, mano. A montanha é o meu lugar, mano. Aqui, ó. Eu gosto muito. Tá ligado? Nossa, o cara... Eles não erram tiro de scout? Ah, e tem um moleque avançado. Eu não botei fé que ela tá avançado, não. A scout tem alguma coisa nela, mano. Que todo mundo no CS2 consegue acertar tiro de scout. Menos eu. É porque é o Fallen, né, mano? O Fallen é o Fallen. O Fallen é o único AWP em GL no mundo. Porque ele é o Fallen. É verdade. Não tem explicação, mano. Você pensa, ah, por que o Fallen consegue? Porque é o Fallen. Olha lá. O cara já me tagou, olha. Já vazei. Já reguei no pagode. Já reguei a paçoquinha. Tá ligado? O cara falou que ela vai somiando aqui, tropa. Moleque, os caras sabem. Ele tava me esperando. Caralho, moleque. A galera aqui tá vendo vídeo no YouTube. A galera tá vendo vídeo no YouTube. O moleque lá do Terra só punindo meu erro. Do Ked, quer dizer... Punindo gostosinho, tá? Tá vendo vídeo pro YouTube. Eu vou trabalhar a rampa, mano. Cansei de trabalhar fora. Tô tomando fora todo round. Tá na frente. Tá na frente, Satanás. Tá na frente. Aqui, ó, tropa. Daqui a pouco nós falamos um pouco aqui, ó. Vamos, rapazes. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Vamos, queri. Eu preciso de muita motivação. Quem me motivar melhor aí, eu vou dar firme. Eu preciso de motivação. Bora. Me estimulem, me estimulem, me estimulem. Bora. Eu tô fraco. Aqui, mano, é o ângulo perfeito. Se o cara abrir ali, eu dou, mano. Vem, vem. Eu duvido que você vem. Tá com medo, Zé? Como assim descer um... Eu não vi descendo não, viu? Você tá do dói, moleque. Ó, tem fora. Mano, o cara... Nossa, olha o ângulo. Aqui, tropa, ó. Que nem os aios, mano. Moleque, você é louco. Tu não tem essa mira toda, não, rei. Moleque, eu tô... 11 barra 10. Boa! O camisa 10. Mano, ele puxou a responsa. Ele chamou no clutch. É igual a FNX, cara. Bonito, gostoso e pau... Ô, c... Ó, meu, filho. Parece o botijão de gás movimentando. Ah, não, 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 não. Falta de respeito isso aí. Galera, eu tô com medo. Eu tô querendo dar um pulão aqui, cabuloso. Agora eu vou. Smofão, eu vou. Moleque, eu tô com esse aquele caralho. É muito ruim, mano. Tem que arriscar, tem que arriscar, mano. Galera, um bom jogador de CS, ele se arrisca o tempo todo. Ih, essa troca aí não foi uma troca justa. Entendeu? Você tem que correr riscos. Buscar jogo, fazer jogadas misteriosas. Eu tô ligado que tem dia que nada vai dar certo, cara. Hoje é meu dia. Só regresso. Nossa. Ó, meu filho! Porra! Porra! Nossa, tá, caralho. Ó, a Digo tá pegando. A Digo tá pegando gostoso. Ó. Peraí, pode ter mais um? Deixa que eu vou buscar. Pera, pera. Deixa que o pai resolve. Deixa que o pai resolve. Calma, calma. Eu resolvo, eu resolvo. Eu resolvo. Peraí, deixa que tem cara aqui. Tem que limpar tudo, tropa. Porque os caras aqui é malandro. Malandrão. Cadê o cara, Zé? Mano, o cara quebrou aqui. Será que desceu? Cadê o menor, Zé? Mano, cadê esse cara? Será que ele passou, mano? O que ele deve passar? Dá um p*** com a minha cara. Opa, o que que é isso aqui, gente? Tô falando. A Digo tá pegando, p***. A Digo tá pegando, p***. É tudo nosso. Vou jogar só de Digo, p***. A Digo tá pegando muito. Aqui, ó. Eu tô inspirado, tô inspirado. Eu vou dar, eu vou dar. Eu tô inspirado pra c***. Tá aí, tá aí no duto já, mano. Tá no duto. Moleque, que é isso, cara? Ah, movido o moleque, filho. E ele me deu HS ainda. Tem coisa rata, essa p*** é chitada, certeza. Lá embaixo? É o último. Pulei. Pode chegar, Rússia. Vai plantar. Acho que não vai, não. Ai, meu Deus do céu. Fininho, ele tacou o negócio todo trocado. Ó. Que? Como é que... O moleque do meu time tá ali, mano? Como é que ele atirando em mim, Zê? Não, não, não. P***, que isso, irmão? Que isso? É falta de respeito. Não, 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 não. Isso eu não gostei, não, tá? Eu sei que eu não tô bem, não, tudo, mas... Moleque, tá de sacanagem? Moleque, olha onde é que o cara tá, mano. Eu não ia imaginar um moleque ali nem... Casinha, casinha. Ô, louco, tem um... Mano, como é que esses caras infiltram tão fácil? Não, eu quero que me respondam. Em qual momento da vida o cara conseguiu subir em cima da casinha? Aí, ó. Tô top e frega, rapaziada. O vídeo vai pro ar. Tchau, tchau, tchau.